Nós estamos tendo muita variação de preços no atacado. Os postos têm adquirido o preço, algumas semanas atrás, com preços bem menores, o que foi repassado para o consumidor, pela grande maioria dos postos. E agora nós estamos tendo alguns aumentos pontuais. E ainda tem postos que estão vendendo ainda R$ 3,69, R$ 3,79 em Goiânia. E tem alguns que já aumentaram isso muito em função de como ele tem adquirido esse produto na distribuidora. Então, existe realmente a variação que está acontecendo muito forte e muito rapidamente, tanto para cima quanto para baixo. Então, isso tem sido refletido para o consumidor, com certeza. Marcio, a gente quer saber isso. Como é que vai ser? Como é que são os próximos dias? A gente sabe, por exemplo, que março abriu esse período de entre safra, né? E aí a gente já está no meio, praticamente, de abril. Isso significa que daqui para frente deve subir mais? É difícil até acertar nesses prognósticos futuros aí no preço do combustível, porque está tão diferente esse ano que até nós, que trabalhando no segmento, estamos tendo dificuldade de administrar nossos estoques em função da variação de preços. A nossa perspectiva, a nossa esperança é que haja mais reduções, porque agora começa a safra, né? A gente acredita até que algumas usinas já tenham começado a produzir a nova safra, mas que vai se intensificando aí no decorrer do mês de abril, início de maio, a gente teria já uma plena... A nossa expectativa é que a gente esteja já na plena produção. E com isso, a oferta aumenta e há uma tendência de redução de preço. Pelo menos para o etanol, essa é a nossa expectativa. Tendo essa redução de preço do etanol, você acredita que a gasolina também pode cair um pouquinho o valor? A gasolina já é outro cenário, né? Nós temos aí que ver como é que vai se comportar o preço do barril do petróleo no mercado internacional e também a cotação do dólar. Aqui no Brasil, a gente sabe que o dólar teve uma valorização, eu estava vendo algumas matérias, que em torno de 10% que é acumulado de aumento do dólar esse ano, né? Então, esses dois fatores influenciam, o que é um pouco diferente do etanol, né?